Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Bom, o vídeo de hoje, vou falar um pouquinho aí sobre o baterista Neil Peart, baterista do Rush, que nos deixou recentemente aí, vítima de um câncer cerebral, Neil Peart que estava com 67 anos e eu não poderia deixar de fazer esse vídeo aí, até com uma forma de homenagem aí a toda genialidade do Neil Peart, né? E eu confesso que eu não imaginava, cara, de ver tamanha comoção, achei muito bonito, vários artistas aí se manifestando e aí prestando as suas homenagens em relação ao Neil Peart, ele que já lutava contra esse câncer aí de forma silenciosa, nem ninguém estava, nem sabia de forma secreta, durante três anos aí ele travou essa batalha, só aí o os familiares e o pessoal ali da banda que sabia, o Rush que tinha se aposentado dos palcos aí em 2015, muita gente pediu o retorno da banda e hoje a gente entende por que que isso aconteceu, né? o cara que já enfrentava aí problemas de saúde, aliás todos eles, né? Até o Alex e o Jair ali também, os caras têm os seus problemas aí, as suas limitações e como o próprio Neil Peart definia um show do Rush, tocar um show do Rush, três horas, ele definia como sendo uma maratona, você correr uma maratona e ao mesmo tempo você resolver equações, era assim que ele definia um show do Rush, e eu fico imaginando, né, cara, devia ser bem estafante, ele que já tinha passado lá pela aquela tragédia pessoal lá em 97, só não estou enganado, né, perda da filha dele com 19 anos, e aí, meses depois, o Neil Peart acabou perdendo a esposa também, vítima de um câncer também, aliás, doença maldita, né, eu já perdi familiares também, essa doença maldita, e ali ele resolveu dar um tempo, aí tem aquela história da, que ele começou a viajar os Estados Unidos, América do Norte, de motocicleta, né, fazendo aquelas viagens de motocicleta, aliás, depois, depois eu vou contar a história aí do Neil Peart aqui no Brasil, de motocicleta. e queria só concluir essa, esse pensamento aqui, que é ele que passou aí por toda, todas essas dificuldades, aí, depois ele, em 2000, ele casou novamente, e aí, em 2002, acabou voltando com o Rush, o Neil Peart que era um cara, era um letrista da banda, né, um cara genial, né, e as letras do Rush aí, que versam aí sobre filosofia, sobre ficção científica, aleatoriedades da vida, e ele era um cara, que era um cara muito culto, um cara que já tinha declarado aí, que já chegou a ler três livros por semana, um cara que gostava de ler muito, tanto que essa função aí, caiu bem pra ele, né, cara, os caras... o Neil Peart que entrou no segundo, no segundo álbum do Rush, falar em segundo álbum, eu conheci o Rush, justamente com Fly By Night e com o 2112, que é o meu preferido, chama aqui no Brasil de 2112, né, eu sei que agora vai ter muita discussão também, essa questão aí, se o Neil Peart, se ele era o melhor baterista, aí agora o pessoal vai começar a falar aí do John Bohan, do Kate Mool, que era uma inspiração pro Neil Peart, e quem era o melhor de todos os tempos, né, eu, sinceramente, eu não vou entrar nessa discussão, mas, com certeza, o cara era um gênio, entre um dos melhores aí do estilo, um dos melhores do rock, o cara que inspirou muita gente. Bom, vou só contar então a história do Neil Peart, que eu achei até uma história interessante, eu estava hoje, no meu horário de almoço, lá conversando com um amigo, e aí ele contou essa história pra mim, que eu realmente não sabia, eu sabia das aventuras do Neil Peart aí, de percorrer o mundo aí de moto, né, que enquanto os caras da banda viajavam lá de ônibus e de avião pra se locomover entre as cidades que eles estavam fazendo os shows, que o Neil Peart gostava de ir de moto, isso aí eu já sabia, mas essa história do Brasil especificamente, eu conversando hoje com um amigo meu, na hora do almoço, justamente por causa desse negócio da morte do Neil Peart, e aí ele me contou essa história, e aí eu fui depois, olhei, busquei na internet, realmente, cara, ele escreveu sobre isso no site que ele tinha, lá ele fez uma crônica, inclusive ele colocou no título, A Força do Pensamento Positivo, e a história foi o seguinte, o Rush, ele ia tocar aqui no Brasil, 2010, Rio de Janeiro, São Paulo, e depois ele ia tocar em Buenos Aires, no Chile também, em Santiago, Argentina e Chile, e aí o Neil Peart, ele, quando ele tava aqui no Brasil, ele passou por Petrópolis, Campinas, Curitiba, o cara foi, foi percorrendo aí as estradas aí com a sua moto, e aí em determinado momento, ele e o parceiro dele que estavam fazendo essa aventura juntos aí, os caras se perderam, e eles foram parar numa cidade em Santa Catarina, chamada Itapiranga, e aí os caras passaram maus bocados, tiveram que dormir num hotelzinho, numa cidadezinha aí com 13 mil pessoas, mas aí eles foram indo na raça, os caras atravessaram um rio de balsa, e aí na raça eles conseguiram achar a estrada, que aí botou eles de volta na rota do caminho que eles tinham que fazer, e eles se perderam por conta de um erro do GPS, que eles acabaram pegando uma estrada de terra, e aí quando eles se deram conta, eles já estavam horas pra dentro dessa estrada, aí foi quando ia ficar ruim deles voltarem, mas, eles foram pedindo informações, foram lá no gesto e na raça, conseguiram se achar, e aí ele conseguiu chegar em, atravessar a fronteira, chegou em Buenos Aires, a tempo de começar a turnê, e lembrando que o, os caras do Rush não curtiam muito essa, essa mania que ele tinha de se locomover, de moto não, mas os caras respeitavam, né, e aí, achei bem interessante essa história aí, e, bom galera, esse vídeo aí é mais pra, pra prestar uma homenagem a esse cara aí, que é um ícone, né, cara, quem nunca ouviu o Rush, quem nunca curtiu, e aí, cara, eu, vou até dar uma olhada nisso aqui, Rush in Rio, no Maracanã, aqui no Rio, vou dar uma olhada nesse DVD agora, em memória aí, ao Neil Pears, galera, o vídeo de hoje é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço a todas, pedi pra você deixar aquele seu like maroto, pra você compartilhar os vídeos do RodsOnline, um abraço a todos, até o próximo, valeu! E aí, anos? E aí, anos? Obrigado.